ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Assaltos a ônibus na capital chegam a mil em cinco meses. Cursinho preparatório é assaltado no centro de Manaus. Acesso à internet pode impulsionar produção de smartphones no polo industrial. Venda parcelada de passagens para Parintins aumenta movimento no porto de Manaus. E ainda você confere a programação da passagem da tocha olímpica pelo Amazonas. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A onda de assaltos a ônibus tem preocupado. Nos cinco primeiros meses deste ano foram registrados mais de mil, uma média de sete por dia. E os prejuízos já são de mais de 300 mil reais para as empresas. E a gente jamais imaginaria que ia ser assaltado por um casal. Parei, a moça ficou com um cobrador e ele veio e me abordou com uma faca, me agarrou. Botando 38 na minha cabeça e a faca na minha parceira. Bora, bora, passo dinheiro. Vagabundo, vagabundo, passo dinheiro. Essas coisas todas, né? Humilhação total. A falta de segurança no transporte coletivo não tem preocupado apenas motoristas e cobradores. Os passageiros também estão assustados. Conversei com uma senhora que ela pegou um tiro na bacia dentro de um ônibus. Se teve tiroteio, então a gente anda com o coração na mão. O assalto hoje está demais e até mesmo quando a gente é assaltado, a gente corre risco de morte. Manaus parece que virou a capital dos assaltos dentro dos ônibus. De janeiro a maio deste ano, as dez empresas que operam o transporte coletivo em Manaus registraram mais de mil assaltos. Uma média de sete assaltos todos os dias. E as regiões com maiores índices de crimes dentro dos coletivos são as zonas leste e norte de Manaus. Porque elas concentram o maior número de usuários. Cerca de 400 mil todos os dias. Os trabalhadores do transporte coletivo de Manaus e usuários do transporte coletivo de Manaus estão aí à mercê dos ladrões a hora que eles querem. Os ladrões pintam e bordam, fazem o que querem e não acontece nada. A quantidade de crimes registrados em 2016 rendeu às empresas de ônibus um prejuízo de mais de 300 mil reais, segundo o Sinetran. Um valor que dava para adquirir um ônibus novo. Então é um valor bastante substancial. Mas para o sindicato da categoria, o número de assaltos pode ser muito maior. São quase 1.700 assaltos, mais ou menos por 300 marginais, e esses 300 estão todos soltos. A Ilkatur está entre as campeãs de ônibus que mais foram assaltados. Mais de 200 e um prejuízo de 78 mil reais em apenas seis meses. As linhas campeãs de assalto é 500 e a 550 que rodam na zona norte, né? Os trechos que são mais assaltados são no bairro do Novo Israel. Em janeiro deste ano, o motorista Márcio Gama morreu depois de ser esfaqueado durante um assalto em uma garagem de ônibus na zona leste. Os autores foram presos. Em 2015, 2.701 assaltos a ônibus foram registrados na capital. Não vejo melhora e não sei se há alguma maneira de acabar com isso. Todos os ônibus possuem câmeras de segurança. Mas isso não tem inibido os criminosos. A polícia militar diz que realiza rondas e fiscalizações diárias para tentar diminuir esses índices. Mas difícil mesmo é tirar o medo de quem precisa usar o transporte coletivo todos os dias. Quando eu saio de casa, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Só Ele. Não tem outra pessoa, não. É só Ele mesmo. Pode dar o livramento para a gente. E um cursinho preparatório foi assaltado na manhã de hoje, no centro de Manaus. Os detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Marcela foi por volta das oito horas da manhã dessa quinta-feira. Dois homens armados entraram aqui no cursinho, renderam os funcionários, levaram computadores e celulares. A direção do curso preparatório não quis informar se alguma quantia de dinheiro foi levada. A polícia esteve aqui, mas os suspeitos conseguiram fugir antes mesmo da chegada da polícia. O caso é investigado e as câmeras de segurança aqui do local vão ajudar a identificar os suspeitos. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. A tecnologia é cada dia mais presente na vida dos amazonenses. E com a facilidade de acesso à internet pelos smartphones, a produção pode aumentar este ano. Estar conectado à internet já faz parte da rotina e a maioria da população usa assim, no celular mesmo. Nas ruas, no trabalho, os smartphones, ou melhor, os celulares inteligentes têm a capacidade de ser útil e prático para várias funcionalidades. Até em casa. Segundo uma pesquisa nacional por amostra de domicílio, uma a cada 20 pessoas está no celular enquanto assiste televisão. E até mesmo essa reportagem. E ninguém pode negar. Esses equipamentos eletrônicos são os queridinhos do amazonense. A gente pode levar para onde a gente vai, né? Computador, nem sempre dá para carregar na bolsa. Hoje em dia a internet cresceu muito pelo crescimento do smartphone, né? Muita gente que não tinha acesso, hoje em dia com smartphone é um computador, né? Querendo ou não, é um computador. No meu caso, que eu trabalho com eventos, fica muito mais fácil para divulgar. Eu não preciso mais ter que colocar nenhum anúncio no jornal, nem outdoor, nem nada do caso. Fica mais fácil porque todo mundo... Parou no sinal, todo mundo pega logo o seu celular e o smartphone, daí fica todo mundo na rede social. É muito mais fácil. E o Fábio, além de escutar música e usar aplicativos das redes sociais, utiliza o Smart para tentar arranjar emprego. É isso mesmo. Existem grupos específicos para procurar trabalho. Um ajuda o outro. Agora nessa época, né, para grupos de empregos, né, que muita gente está precisando, da minha aplicativa, eu uso muito. No momento eu estou desempregada, eu estou atrás também. O pessoal me passa formação, né? Fazer onde é que tem vaga. Fazer onde é que tem vaga, entrevista. Aí procuramos me formar essa informação para o outro, né? E por falar em emprego, tem gente que usa o celular o tempo todo. Mas é o tempo todo mesmo. A Luana, blogueira de moda, faz tudo com o Smart. Tem toda habilidade. Monta os looks, pesquisa os preços, tira fotos, posta as dicas e ainda recebe os comentários dos seguidores. Tudo pelo celular. Meu smartphone é quase um telefone fixo. Ele está sempre ligado na tomada porque eu estou mexendo tanto que a bateria dele sempre acaba. É uma ferramenta que eu uso bastante no meu trabalho como blogueira. Então, desde tirar foto, editar, estar postando nas mídias sociais e até mesmo no blog eu consigo fazer tudo pelo celular. Nas lojas, os mais variados tipos de modelos, com sistemas operacionais diferentes e preços também. Mas é claro que por conta da crise, houve uma redução de 10% nas vendas aqui no estado. Para manter o comércio estável, vale facilitar o pagamento para os clientes. Você poder ter essa vantagem de conseguir não dar o valor total de uma vez, eu acho que contribui bastante. Olha só, são milhares de aparelhos com milhares de aplicativos que vão se adequando à necessidade ou até mesmo ao bolso do cliente. Mas apesar da redução de 10% no comércio aqui no Amazonas, há uma perspectiva até 2020, onde cresça pelo menos 10%. Só de janeiro até abril deste ano foram mais de 5 milhões de aparelhos fabricados. No polo industrial, existem 8 fábricas que produzem esses aparelhos. Que deve crescer muito porque ele é utilizado para as mais diversas modalidades dentro, não só pelas pessoas, como as próprias instituições e empresas de modo geral. Mas a gente espera que isso aconteça. Há uma perspectiva de pesquisas feitas que o comércio eletrônico deve crescer uma média de 2% ao ano. Ainda segundo essa pesquisa, o mercado de comércio eletrônico brasileiro deve aumentar de 19,5 bilhões para 28 bilhões. Aumento de 43,5%. E o aumento de aparelhos deve alcançar 70 milhões de unidades em 2020. Já pensou? Daqui a quatro anos, a população do Amazonas pode chegar a ter até 20 milhões de smartphones ativos. É a tecnologia que se expande mais e mais. Será que essa pode ser uma válvula de escape para a crise? Em instantes, corpo de estudante é encontrado no Parque 10. E ainda você vai conhecer quem são os condutores da tocha olímpica aqui na capital. É no próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho